Vamos almoçar? Vem almoçar. Você vai almoçar aí. Com você. Quero só ver. Vem. Vem, ó. E se você tira comida suficiente, ó, rapaz? Não tira pouquinho, não. Ah. Eu gosto de ver isso aí. Pelo amor de Deus. Eu gosto de ver comer banho. Comer banho? Sim. Devagarzinho. Devagarzinho. Tá vendo, ó? Você dorme errado aí e machuca as costas. Machuca todas as costas pra dormir errado. Mas tem a mesa aí, mano. Não, não. Então senta lá, ó. Vem cá. Senta lá. Pode sentar lá. Senta aí, cara. Eu nem prato vou usar. Senta lá. Pode sentar aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Não, senta aí. Senta aí, mano. Eu vou pegar na panela depois. Nossa, gostosa, hein? Vai não, tá? Ô, vô. Pera aí, vô. Pera aí, pera aí. Essa não. Pera aí. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Ó, pera aí. Aqui, ó. Deixa aqui. Pego. Ó. Ó que legal, pessoal. Ele pegando a comida. Fica vendo que bacana. Depois o feijãozinho. Agora que é pergunta. O feijão é em cima ou embaixo? Hum. Ok.